Você vem e me abraça Diz o que eu quero ouvir Quando eu falo o que eu quero Ouça o que eu não espero Já não paro mais de cair Segui teus passos e me perdi No teu mundo onde nada é o que parece ser Vou te dar olhos novos Pra você enxergar tudo como deve ser Não há tempo pra pensar As horas correm ao contrário Eu preciso de olhos novos Mais em frente eu quero ir Não consigo mais desistir Vou viver teu mundo e me esquecer Não pode ser que só um de nós se sinta assim Vou te dar olhos novos Pra você enxergar tudo como deve ser Não há tempo pra pensar As horas correm ao contrário Eu preciso de olhos novos Já não sei nem dos meus passos Quero olhos novos Vou te dar olhos novos Vou te dar olhos novos Vou te dar olhos novos Pra você enxergar tudo como deve ser Não há tempo pra pensar As horas correm ao contrário Eu preciso de olhos novos Já não sei nem dos meus passos Quero olhos novos Oh, 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 oh oh, 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 oh oh Amém.